Raise your glasses up, make some noise for more, give me more Salve galera em Naruto, tranquilo com o Grilo? Aqui é quem fala Mad Max e no vídeo de hoje estou aqui com vocês para falar um pouco sobre os eventos Como não gravei atualizações de eventos ontem, decidi fazer o Mad Max sincero para dar uma análise do meu parecer E vou comentar umas coisas aqui que eu gostei e dar uma dica para vocês para quem sabe investir em cupons Quem quer gastar cupons nessa semana, beleza? E o primeiro evento que eu tenho interesse, que eu acho muito legal É a chegada da Descaudas Que aqui você tem uns prêmios de retorno, né? Monte Mioboku Amantreira Amuleto Poçãozinha É legal, eu gosto desse evento por conta dessa premiação aqui do Monte Mioboku Eu gostava muito quando vinha a runa nível 6, né mano? Que saudade de runa nível 6 Por que não, né? Trazer de volta uma runa nível 6 aqui Seria interessante, né? O runa de evocação É... Tinha um monte de Mioboku, né? Mas eu adoro ter um monte de Mioboku que eu escolhi Então, manteve aqui esse padrão É onde você vai gastar cupons em troca de força também É legal É... Mas é pela troca também, né? A troca aqui tá muito tentadora, velho O Girotora tá aí Ele saiu no último evento Eu peguei 29 frags dele Na celebração Isso porque eu não fiz todos os dias a celebração, infelizmente Mas eu peguei 29 frags Tava muito barato naquele evento Mas eu tô interessado no Kakashi Verão Porque eu tô sentindo necessidade de ninjas para o meu pódio E também pra trocar o meu primeiro movimento Que eu tô enjoado de jogar de coxina Tanto que eu tô de lâmina ali, né? Eu tô usando o Shoji Mas o meu Shoji ainda não está full despertado Falta uma passiva E vou demorar um pouquinho pra pegar essa passiva aí Então, o Kakashi não precisa despertar E ele é 3 estrelas É interessante, né? Assim, ele não precisa despertar porque é 3 estrelas, né? Enfim É... Eu já tenho 42 frags dele Então, eu quero juntar o máximo possível E ir farmando o que dá pra farmar nos eventos, né? Como ele falou de vir nos eventos mais gratuitos, né? Onde eu posso pegar ele gratuito Não tô passando em gastar cupons nele aqui agora Porque eu ia gastar chaves na semana passada Mas acabei não pegando desconto na câmera Não peguei um desconto legal Então, deixei pra próximo evento Gastar uns 2k ou 3k de chaves, se possível Aqui eu tô atrás também do Killer Bee Eu quero colocar ele com as estrelas Vou tentar despertar E o Minato Eu não quero nem colocar com as estrelas Mas sim, eu quero recrutar Tô com 40 frags de Minato Mas é foda quando vem juntos Os ninja que eu tô querendo, tá ligado? Então, eu tenho que ficar escolhendo E mais em conta aqui é o Kakashi Dependendo de como for semana que vem Se ele vier em eventos da escolha Onde eu posso juntar com pontos no free, né? Ou pontos no free pra pegar ele Eu vou deixar pra semana que vem Se não, eu vou ver o que eu vou gastar Nessa semana, né? Se eu vou gastar mesmo ou não Dependendo da semana que vem Eu recomendo muito Vocês que me acompanham, né? A galera que é free Você quer gastar cupom em evento Não gastem no primeiro dia Espera sempre, se puderem Espera sempre a atualização do sistema Da semana seguinte Pra gastar cupom na quarta-feira Dependendo do que você vai ver Do que vai ter no evento da semana que vem Então, como eu tô ali Como eu tô full free agora Não tô colocando mensal aqui E eu tô com poucos cupons Eu tenho que estar escolhendo isso E eu disse que ia juntar 25k pro Fukuro Kumaro Mas eu não tô conseguindo Pela falta dos ninjas no meu pódio Principalmente no meu pódio Então eu vou juntar cupons pra ninja E aí depois a gente vê o que a gente faz, né? Eventos Antena no desejo Isso aqui é padrão, né? E não esqueço de lançar sua lanterna Antes de meio-dia Porque Até meio-dia Acho que a partir do meio-dia Já dá pra conseguir Os 5k de altura Eu lanço logo de manhãzinha Porque eu acordo cedo Né? E demora um pouquinho pra galera A galera acorda todo cedo E tipo, quando você lança mais tarde Aqui nesse servidor pelo menos Todo mundo já tem uns 20 curtidas Então é meio chato disso aí A compensação de recarga diária A gente só olha, né, mano? A galera que é cash aí Vai ter os seus 5 reais todo dia Os bazar aqui, né, mano? Os bazar Vou nem comentar nada aqui depois Eu falei outro vídeo sobre isso Os bazar vão gastar 5 reais todo dia, né, mano? Pra pegar isso aqui Muito massa E vão entrar pra Pra Karim, né? Ajuda ninja aqui é legal Eu gosto desse evento Nessa semana Porque É um É um sistema que a gente Deixa de lado, né? Muitas das vezes Quando a gente já tem Full 5 Ou full 9 Ou enfim Etc Foda-se Mas assim Minhas Minha cartinha não tá aqui, mano As cartinhas aqui Eu deixo sempre Pra upar nesse evento Geralmente Ou Quando Como eu já tô desfocado Disso aqui Não desfocado, mas Já não tô Tão focado nisso Eu deixo pra upar Na semana que vem Esse evento Porque eu gasto pouco Gasto menos Eu já upo as cartinhas Que não estão Tão bem upadas Né? Que não preciso Desmissiva Por exemplo Aqui O Jirobo Vou Vou levar ele agora Porque eu quero Pegar o plano Do Rorotimaru Né? Não sei como Que eu vou fazer Já agora dá Vou falar só Dos eventos free Né? Joga da sorte Eu vou dizer Que eu curti Eu curti A mudança Pela poção Mais pela poção De treino Ali, né? Mas eu lixie dourado Aqui é meio meme Velho Na moral Porcelamento aqui mesmo Então Trocava o selamento Botava a chave Da caverna Botava Refina a escolha Como é no NA Botava Elixie Doura O proteção Para colocar Elixie Bota a proteção Dourada Aqui Mano Ao invés Desse Elixie Mano Sendo sincero É mesmo Esquisito Isso aqui Eu não gostei Desse Elixie Aí Mas a proteção Zinho Do Macau Montinho Boco Tá legal Poderia Um pouquinho Mais Poderia Né? Né? BR Por favor Botar um pouquinho Mais de proteção Aqui Em vez De só 2 Botar 8 Né? Não vai Doer No bolso De vocês Porque a galera Vai gastar Aqui De todo Do jeito Né? Trocar Aqui É Se você vai Para mandar A renovação Resolvia Tá legal Aqui Sem freg Do Hashirama É interessante Se achar Muito roubado É A troca Aqui Também Né? Mano Colocaram Um monte De ninja Cadê O pacote Assim Eu curti A troca Da Bandeira Daqui Né? Mano Tiraram A bandeira Daqui Graças A Deus Que lá Que freg De bandeira Mas colocaram Um monte De ninja Mano Nossa Quando Troca Assim Demora Pra trocar Mas quando Troca Troca De um Um monte De coisa Boa O negócio É assim Quando você Coloca Muita Coisa Muito É Muito Ninja O evento Fica Merda Entendeu? Assim Você tem Que Trocar Pelo Ninja Cara Tem Que Deixa Eu Colocar Aqui Para Não Estragar A semana Tá ligado? Porque Semana Não Tá Ruim O negócio É quando Não tem Equilíbrio Quando Não tem Equilíbrio Dá Não Tá Feia Mas Tá Esquisito Entendeu? É igual Quando Você Ela Tá Bem Arrumadinha Com Brinco Com 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 Combinando Aí Você Vai Lá O Dona Benta Na Mais Isso Tá Muito Muito Maquiada Tá Com Muito Por Na Cara Ela Tá Bem Arrumada Mas Tá Com Maquiagem Em Excesso É Mais Ou Menos Isso Que Tá Aconte Nesse Evento Tá Bom Mas Tem Muito Enfeite Nele Tem Ninja Legal Aqui Cara Esses Ninjas São Todos Muito Muito Bom Só Que Você Vai Focar Em Que A Galera Que É Bazar Vai Focar Em Todos Foda-se Mas O Frizinho E A Galera Que Caixa Menos É Fica Assim Hum Suigetsu Tá Aqui Né Legal Parabéns O Itachi Kimono É Legal De Esse Evento Sim O Kimimaro Também Mas Eu Não Acho Necessidade De O Kakuzu O Kakuzu E O Sasuke Sheregan Estão Muito Legais Estão Muito Baratos Mas Todo De Uma Vez O Oásis Não Pelo Amor De Deus Equilibra Equilibrio Equilibrio Se Eu Fosse Formular O Evento Eu Colocaria Aqui O Kakuzu Deixaria O Suigetsu Tiraria O Hina Sharingan Tiraria O Hina Sharingan E O Itachi Kimono Coloca Roupinha Beleza Três Ninjas E São Seis São Seis Prêmios A Escolha Três Ninjas Tá Excelente Bota Uma Roupinha E Algum Prêmio Extra Que Tipo É Vamos Colocar Um Monte No Boca Escolha O Pacote Refina Escolha Deixa Ver Outra Outra Coisa Que Vem Também Pílula De Descoberta Freg De Pílula De Descoberta Que Nunca Mais Veio Em Eventos Que Seria Interessante Trazer De Volta Com Fragmento De Pílula Travada Aqui E Estou Com 70 Fragmento De Eventos Então Seria Interessante Voltar Nesse Evento Aqui Seria Bacana Eu Não Vou Nem Colocar Elixir De Proteção Nem Colocar Aqui Nesse Evento Porque Seria Esquisito Colocar Aqui Mesmo Mas O Kimimaro O Suigilso E Kakuzo Ou Kimimaro Suigilso Entendeu Deixar Aqui A roupinha Tá Legal Aqui Colocar Ali Um Pacote De Prêmio Escolha Né Ou Se Não Quer Colocar Muito Ninja Coloca Prêmio Escolha Porque Ele Evento Que Pacote De Ninja Forte Escolha 4 Que Vinha Uma Penca De Ninja Lá Seria Legal Né Então Eu Acho Que Só Não Enfeitar Enfeitar Demais Esse Evento Aqui E Não Ficou Tão Legal Tão Atrativo Pelo menos Não Pra Mim Tem Que Tentar Gastar O Oferta Da Folha Oferta Da Folha Tá Ficando Cada Vez Mais Interessante Tá Ligado Tá Ficando Interessante Tem Lidar A Criação Na Cart Que Tem Carina Tal Que Não Faz Sentido Ela Aqui Sendo Que Ela Tá Na 3v3 Né Não Faz Sentido Ela Está Aqui Mas A Bandeira De Comando É Só Uma Bandeira Sim É Só Uma Bandeira Porque Ela Veio Assim E Se Colocasse Cinco Aqui Seria Esquisito Porque Seria Só Nesse Evento Então Dá Graças A Deus Obrigado Aos Moderadores Tutores E Certo Por Trazer De Volta Essa Bandeira Nesse Evento Porque Depois De Dois Meses A Galera Que Cria Upa Força Vai Poder Liberar Uma Bandeira Nesse Evento Então Espero Que Ela Volte Em Outros Eventos Já Que Tiraram Ela Da Rotação No Fukuro Kumaro Então Que Volte De Volta Em Outros Eventos Na Semana Seguinte Então Isso Que Eu Esperava Que Acontecesse No Mesmo Que Da Bandeira Voltasse Na Feta Da Folha Então Voltou Demorou Um Pouco Mas Voltou O Pacote A Judanis Também Aqui Tá Esquisito Não É Tão Sei Lá Não É Tanto Doce Não 50 Porções Uma Pílula De Prática Pô 600 Cupons Enfim Esquisito Seria Legal Se Tivesse Pacote De Bandeira De Comando A Escolha Seria Interessante Aí A De Trazer Isso Já Pra Cá Em Eventos Ou Na Base Do Cupom Mesmo Seria Interessante Trazer Pra Cá Limitado Tipo 50 Por Semana Né 50 Pacote Desse Por Semana Não Vai Dar Muita Coisa É Pelo menos Isso Esse Tipo De Contamento Isso Aqui Não Olham Muito Porque Eu Como Mesmo Meu Solamento Pra Esse Evento Aqui Porque Aqui É Solamento Fixo Não Solamento Limitado Os Fogos De Aniversários Estão Muito Interessante Velho Eu Achei Engraçado Colocar O No Que Tá Ligado Achei Engraçado Colocar O No Aqui Porque Lá Na Outra Conta A gente Tava Conversando Com a Guia Ela Disse Sim Ô Médio Porque Vamos Pegar O No Que A gente Bora A gente Já Tem A Kurenai Beleza Aí Na Semana Seguinte Vem Quem On No Que A gente Gastou No Fukuro Kumaro Lá Gastei 5k E Peguei Frag De De Escolha Né Aqueles Fragizinhos Lá Que Viam Onoki Ou Iruka E a Kurenai Então A gente Tinha Kurenai Lá E Pegou Porque Não Pegou Onoki Aí Beleza Onoki Vem no Grátis Legal E Venhamos E conviamos Esse Onok Ele é Legalzinho Sabe No NA Ele é Muito Encaixável Nas Compas Do NA Mas Aqui No BR Eu não Sei Muito O que Eu Vou Fazer Com Ele Vai Ele Dá Fraqueza Na Teotérica Faz Reperimento No Ataque Básico Que É Da Voo E Ele Se Buffa Dá Um Ataque Extra E Limpa O Estato Negativo Do Seu Time Deixar Imune E Ele Imune Estato Negativo O Que É Mais Engraçado É Que Ele Imune Estato Negativo Vai Ser Engraçado Usar Vai Ser Engraçado Vai Ser Não Sei Que Vou Fazer Com Ele Mas O Ninja Legal Zinho Ele Não É O Melhor Dos Ninjas Mas No Ninja Do Fogo É Não É Do Ninja Mas São Ninjas Interessantes De Se Usar Então Eu Estou Curtindo O Fato De Ele Estar Aqui Poderia Ter Minato Juninho Poderia Estava Esperando O Kisami Baleinha Tubarão Seria Interessante Colocar Aqui Mas Não Tá Ruim Entendeu Não Tá Ruim Tá Bom É Engraçado Esse Ninja Então Vamos Brincar Um Pouquinho Com Ele É Um Ninja Que Eu Não Tenho É Um Ninja De Graça Então A gente Não Tem Por que Reclamar Desse Evento Tá Bom Ninja Seria Mesmo Colocar O Itachi Garoto Aqui Aí Você Ia Reclamar Né Então A Semana Ela Tá Bem Enfeitada Demais Só Não Gostei Disso Ela Tá Aí Os Lag Que A gente Tá Passando Raiva De Façar Os Dois Mês Que A gente Ficou Esperando A Porra Da Bandeira Que Agora Já Nem Quero Uma Série Desgraça Né Não Teve Atrocações Tchau